Botafogo comemorando, general severiano na tela da Globo A torcida do Botafogo pode comemorar, torcedor do Glorioso É momento de comemorar mesmo Que vem a grande decisão brasileira Calo, Glorioso, Atlético, Botafogo, dia 30 Durante toda a semana, aquela cobertura que você consagra Com os nossos repórteres, com os nossos comentaristas E a Taça da Libertadores tem ali também, como não? É, tem que combinar com o Atlético, falta final, hein? Agora é hora de festa, falta final, certamente Final brasileira Bom, teve um monte de gente aí que falou que tinha uma conspiração Que não ia ter final brasileira coisa nenhuma Parem com teoria da conspiração, o jogo aqui foi na bola Quarta-feira passada, como foi ontem também Galo e Botafogo na decisão Com méritos e a grande bandeira do Botafogo Ali com os jogadores Tem aquela foto histórica, evidentemente, agora ali, né? Olha lá E eles estão de frente para a torcida O Botafogo está exatamente ali de frente para eles Atrás do gol que o John defendeu no segundo tempo Aí o Arthur Jorge E a torcida do Glorioso agradecendo e cantando sem parar Aqui em Montevidéu E por determinação da segurança, das autoridades Os torcedores vão ter que ficar aqui até por volta de duas horas da manhã Para serem escoltados de volta, para sair Mas ninguém vai reclamar, vai ficar aqui comemorando, né? É, protocolos de segurança que foram adotados, né? Depois que o Ministério do Interior disse que não dava para ter torcida visitante no jogo Aí tiveram que voltar atrás e aí acabaram mudando o local do jogo Do estádio do Penharol, que é um estádio novo, etc. Mas menor aqui para o Centenário E continuamos mostrando o General Severiano Com a torcida do Botafogo comemorando sem parar A passagem para a grande final do dia 30 de novembro Finais neste fim de ano E olha, dia 11 de dezembro Tem o Intercontinental Lá no Catar, torcida do Galo e torcida do Botafogo Eles vão estar disputando a Libertadores A vaga no Intercontinental E uma vaga no Mundialzão do ano que vem Olha isso, dia 30 Olha o tamanho do jogo E aí tem personagens gigantes dos dois lados Igor Jesus de um lado, o Hulk do outro Mas eu queria destacar o trabalho dos treinadores O Arthur Jorge, no momento que o Botafogo teve a derrocada o ano passado Foi muito atrelado à postura dos seus treinadores O Arthur não Ele conseguiu trabalhar mentalmente essa equipe E chegar muito forte nas duas competições Assim como o Milito Que do lado do Galo também pensa o futebol de uma maneira muito ofensiva Muito legal E a gente vai ter uma grande decisão Vamos ouvir o grito lá de generão É tempo de botar fogo e a mesma canção nos dois lados e com os jogadores também. Lindas imagens de General Severiano. Da torcida do Glorioso comemorando a passagem para a grande final da Libertadores no dia 30 de novembro, sabadão à tarde, para parar o Brasil inteiro, para curtir uma final brasileira. Mais uma na Libertadores da América. Edson Viana, os jogadores continuam em outra posição. O Edson está ali na chamada posição de entrevista. Saíram todos? Saíram.